Os pobres que só tem dinheiro Você é muito mais que sou Está bem mais rico do que estou Mas o que eu sei você não sabe E antes que o seu poder acabe Eu vou mostrar como e porque Eu sei, eu sei Mais que você Sabe você o que é o amor Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador Não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada Tendo amada pelas mãos Sabe você não sabe nada Qual sabe não Você sabe o que é uma flor Não sabe, eu sei Você já chorou de dor Pois eu chorei Já chorei de mal de amor Já chorei de compaixão Quanto a você, meu camarada E é por isso que eu lhe digo E com razão Que mais vale ser mendigo Que ladrão Sei que um dia de chegar Isso seja como for Em que você, meu amor Em que você pra mendigar Só por amor Você pode ser ladrão Quanto quiser Mas não roubo um coração De uma mulher Você não tem alegria Nunca fez uma canção Por isso a minha poesia Ai, ai, você Não rouba, não Ai, ai, você Não rouba, não Ai, ai, você Não rouba, não Ai, ai, você Não rouba, não